Ei gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai começar, na verdade, com um agradecimento, porque recentemente, há poucos dias atrás, o canal atingiu uma marca de 2 mil inscritos. Eu sei que isso tá bem longe da marca de inscritos que vários canais famosos têm aqui no YouTube, mas pra mim, essa marca de 2 mil inscritos é uma marca significativa, porque quando eu criei o canal, o meu intuito não era virar um canal super gigante, nem nada disso. É lógico que se algum dia acontecer, não vou reclamar nem nada, mas o intuito era mesmo fazer vídeos com conteúdos dos quais eu gosto de falar que eu acho divertidos ou que eu acho informativos e dividir essas coisas com vocês que estão aí do outro lado. E eu não fico divulgando o canal, nem nada disso, acho que tem muita gente que me conhece, assim, pessoalmente, né, do meu convívio, que talvez nem saiba que eu tenho um canal no YouTube, porque eu realmente não fico falando muito disso. Sou bem ruinzinha de divulgar nas redes sociais também, eu admito, tô até meio alheia às redes sociais nos últimos tempos, não que eu não mexa, mas, sim, não é muito o foco do meu tempo, nem nada. Então, pra mim, é uma marca, sim, bem legal, bem importante e, obviamente, só tenho a agradecer a vocês que se inscrevem, assistem os vídeos, curtem, compartilham, fazem comentários, é isso que faz o canal crescer, né? E uma outra forma de agradecimento que eu preparei foi um sorteio pra presentear algum de vocês. Gostaria muito de poder presentear os 2 mil inscritos, mas, infelizmente, não tem como. Então, alguém vai ser presenteado e vai representar essa galera toda aí. Eu já fiz outros sorteios aqui no canal antes e, na verdade, eu acabo fazendo esses sorteios lá no meu Instagram, porque acaba que é mais fácil por lá, porque tem aplicativos, né, que conseguem ver os comentários, é mais fácil de ver se a pessoa cumpriu as regras e tal. Mas, dessa vez, eu queria privilegiar, realmente, a galera aqui do YouTube e não que me acompanha lá no Instagram, né, mais frequentemente. E, por isso, as regras vão ser um pouco diferentes. E aí, nesse vídeo, eu vou falar pra vocês quais vão ser as regras pra participar do sorteio e quais vão ser os prêmios. Os prêmios estão aqui dentro dessa caixinha. Como de praxe, ainda teremos caixinha da Glombox pra sortear e os demais prêmios estão aqui dentro. Vou mostrar eles pra vocês. Antes de eu falar das regras e mostrar os prêmios no detalhe, como de praxe, vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se você, por acaso, chegou aqui através desse vídeo. Deixar o seu like aqui pra mim, se você gostar desse sorteio, gostar do conteúdo aqui do canal. Assinar o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos. Estamos tendo vídeos uma vez por semana. Sempre conteúdos dos mais variados assuntos, desde viagem, moda, maquiagem. E agora até assuntos de filmes, livros, séries, enfim, várias coisas. E se quiser, me acompanhe também lá nas minhas redes sociais. O endereço é esse que tá passando aqui embaixo. E se você quiser participar do sorteio, você vai ter que ir lá no meu Instagram, né? Porque não vai ter jeito. Bom, gente, então vamos para as regrinhas pra participar do sorteio. O que vai acontecer? Eu vou postar amanhã uma foto lá no meu Instagram. Uma foto dos produtos, né? Que vão ser o prêmio desse sorteio. E também lá na legenda da foto vão ter as regras que eu vou falar aqui pra vocês. Elas vão estar todas repetidas lá nesse post do meu Instagram. E as regras vão ser as seguintes. Primeiramente, ser inscrito aqui no meu canal do YouTube, é lógico. E também ser meu seguidor lá no Instagram. Curtir a foto do sorteio. Deixar um comentário lá no meu Instagram. Marcando três amigos, né? Três outros perfis que não sejam perfis fakes de famosos ou perfis comerciais. É pra eu botar perfis de amigos mesmo, pra que eles possam conhecer também o meu canal aqui no YouTube. E como eu falei que eu queria privilegiar realmente quem vem aqui no meu canal do YouTube e assistir meus vídeos. Uma das regras também vai ser inserir um comentário aqui nesse vídeo. Pode comentar o que você quiser. Mas eu peço também que nesse comentário você coloque qual que é o seu arroba lá do Instagram. Qual que é o nome do seu perfil. Pra que eu possa identificar através do seu comentário qual que é o perfil que tá participando lá no Instagram. Entendeu? Isso porque tem gente que tem um nome aqui no YouTube e lá no Instagram pode ser um nome de perfil diferente, sabe? E aí, gente, com essas regras vocês devem ter percebido que cada pessoa só vai poder participar uma vez. Porque só vai ter um comentário aqui no vídeo. E aí vai ter só um comentário lá na foto do Instagram mesmo. E as outras vezes eu deixei, né, que as pessoas participassem quantas vezes quisessem. Mas eu acho que isso acaba prevalecendo mais algumas pessoas que ficam mais tempo no Instagram. E agora eu quero privilegiar quem passa mais tempo aqui no YouTube. Então vai ser uma participação por pessoa, um comentário lá no Instagram, um comentário aqui no YouTube. E aí depois da postagem dessa foto eu vou dar 7 dias pra vocês participarem. Pra vocês fazerem essas regrinhas aí pra participarem do sorteio. E no domingo seguinte eu vou fechar os comentários lá da foto. Vou escrever, né, que o sorteio tá fechado. Vou fazer o sorteio e divulgar o vencedor lá nos meus stories. Depois que eu divulgar o vencedor, vou entrar em contato com a pessoa através das mensagens lá do Instagram. Pra poder combinar a entrega. Ah, gente, a pessoa tem que ser aqui do Brasil, tá? Porque eu só tenho que mandar os prêmios pelo correio. Pode ficar tranquilo que o frete vai ser por minha conta e eu vou enviar pra qualquer cidade do país. E aí eu vou pegar o endereço dessa pessoa e enviar o prêmio pra ela. Eu só vou avisando logo, gente, que o vencedor tem que ter um pouco de paciência. Porque os correios estão em greve. Pelo menos na data de gravação desse vídeo, né, ainda tá rolando essa greve dos correios. E como eu vou mandar o prêmio pelo correio, eu vou ter que esperar, né, essa greve acabar pra poder enviar. Mas pode ficar tranquilo que o prêmio vai ficar aqui guardadinho pro vencedor. Agora que eu já falei das regrinhas, então, vou mostrar os produtos pra vocês um a um aí nos detalhes. Gente, vamos começar aqui então mostrando os prêmios, esse sorteio. Primeiro prêmio é uma caixinha da Glambox. É uma caixinha decorada. Fundo rosa com essas temáticas tipo animal print, umas coisas de vegetação também. Bem bonitinha. Não lembro qual era o nome do tema dessa campanha. Mas, enfim, a caixinha é essa. Abrindo a caixinha, teremos estes prêmios aqui. Vou botar eles aqui do lado e mostrar um a um pra vocês. Tentei diversificar bastante pra gente ter coisas a ver com todos os temas. Ou quase todos os temas que a gente discute aqui no canal. Vocês vão ver. O primeiro, menorzinho, gente, é um olhinho de usar no cabelo. É um óleo de argã. Tipo um olhinho de tratamento, sabe? Como se fosse um reparador de pontas, mas mais oleoso, algo desse tipo. É dessa marca Caedo. É uma marca tipo de cabeleireiros, né? É uma marca profissional. Ele vem com 5ml. Mas como é um produto que você usa pouquinho por vez, dá pra usar bastante. Outro prêmio é esse primer facial da marca Queen. Ele é uma parceria que a Viviane Araújo fez com essa marca Queen. E é um primer, né, gente? Pra gente usar antes da maquiagem. Por isso tá aqui pré-maquiagem. Um primer facial. E vem com 30g, que é tipo um padrão aí pra esse tipo de produto. Normalmente vem com desse tamanho mesmo. Também da marca Queen. Temos esse protetor labial. É o chamado Fresh Fruits. É... Fresh Fruits é tipo a linha, né? Esse aqui é o de uva. Ele tem até uma cor roxinha, tá vendo? Não vou abrir aqui porque ele tá lacradinho, tá vendo? A gente nunca foi usado novinho. Pra quem ganhar mesmo, como eu falei, é o sabor uva. Não sei dizer se ele deixa a boca roxa, tá? Imagino que não. Porque não é um batom. E sim um protetor labial, né? Temos também esse batom da marca Zanf. É um batom mousse vinil, que eles chamam, né? O tipo de acabamento. Ultra cobertura, ou seja, é um acabamento bem pesado, vamos dizer assim. Mas não de uma forma ruim, né, gente? É só assim que cobre bastante, né? Segundo eles. Eu não achei aqui o nome da cor, tá, gente? Mas aqui na etiquetinha fala que é o referência 06. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, porque tá bem pequenininho. Mas é um rosa meio arrocheado. É uma cor lisa, vamos dizer assim. Não tem cintilância. E é um batom mate. Só que com esse acabamento mousse vinil. Temos também uma caneta para sobrancelhas, que é a chamada Shape & Stay. Ela é da marca, da linha, na verdade, Dezel. Que é a linha de maquiagens da Rino D. Deixa eu abrir aqui a caixinha pra mostrar. Essa caneta, ela é tipo tinta, tá, gente? Eu vou fazer aqui só pra mostrar pra vocês um exemplo. Tá vendo? Ela tem uma cor amarronzada, mas é uma cor tipo universal pra todos os tipos de sobrancelhas, tá? De preferências mais claras. Eu imagino que vai ficar melhor. Mas enfim, é uma cor universal. Eu tenho essa caneta pra sobrancelhas, eu uso. E ela é muito boa. Eu gosto bastante. E vou presentear também algum de vocês com ela. Aí, além das maquiagens, também temos outros tipos de prêmios. Um deles é esse colar. Ele é um colar que eu comprei, na verdade, pra mim. Esse colar. Só que ele vinha com dois colares iguais a esse, entendeu? Não sei se era pra usar junto, como é que era. Mas eu preferi usar separado. Eu acho que ele já é um colar assim com bastante presença, tá vendo? Eu acho ele muito bonito. Tem essas pedras rosadas, pedras marrons, com tipo perolinhas cinzas. Esse jogo de madeira, dessa pedra aqui de madeira. E, enfim, eu acho bem bonito. Gosto bastante. Tanto é que eu comprei pra mim, né? E agora eu vou presentear algum de vocês com esse colar igual. Lembrando, gente, que se você for um homem e quiser participar e você não usar esse tipo de colar. Porque se você for homem, você pode também, não importa. Mas se você não usar, você pode, obviamente, presentear alguém que você ama com esse presente. Também temos um chaveirinho da Torre Eiffel. Eu comprei esse chaveiro, gente, lá em Paris mesmo, tá? Diretamente de Paris, esse prêmio. Ele tem escrito aqui France. E do outro lado tem escrito Paris. É a Torre Eiffel, só que douradinha. Tem escrito, não sei se dá pra vocês verem direito, mas tem escrito Paris aqui. Também. Enfim, um chaveiro bem legal, um mimo bem legal. Temos também um livro no sorteio. É uma edição do livro O Pequeno Príncipe. Que, acho que é um livro que dispensa apresentações, né? O autor é Antoine de Saint-Exupéry. É um autor francês. E essa edição do Pequeno Príncipe, gente, é uma edição dessa editora Belas Artes. Uma edição de bolso, só que o texto e as imagens estão na íntegra, tá vendo? Então, se você não tiver o livro do Pequeno Príncipe, inclusive nunca tiver lido, pelo amor de Deus. Vai ser sua oportunidade, porque realmente é um livro maravilhoso. E, por fim, o último prêmio é um DVD do filme Pocahontas. Pocahontas, pra representar aí o nosso universo Disney, que a gente fala tanto aqui no canal, porque vocês sabem que eu amo. Pra quem nunca assistiu esse filme, né? Talvez seja mais jovem e nunca tenha visto. É um filme maravilhoso. Pocahontas é considerada uma das princesas aí da Disney. É um filme lindo. Eu amo, na minha infância, eu assistia muito, porque eu tinha ele em VHS. Nossa, sou apaixonada. Quem nunca viu, tem que ver também. E algum de vocês vai ser presenteado com essa edição aqui, com esse exemplar do DVD da Pocahontas. Bom, gente, esses foram, então, os prêmios que eu preparei pra vocês, pra esse sorteio. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenham ficado animados em participar. Muito obrigada por acompanharem aqui o meu canal, por estarem aqui, por terem se inscrito, por terem ajudado a bater essa marca de 2 mil inscritos aqui no canal. Se você tiver ficado com alguma dúvida sobre o sorteio, pode deixar aí nos comentários também, tá, gente? Porque eu ajudo vocês, como eu puder, pode ficar tranquilo. Que o meu interesse é que todo mundo entenda bem as regras, todo mundo consiga participar. Mais uma vez, muito obrigada por acompanharem o canal, por assistirem o vídeo até o finalzinho. Até a próxima e boa sorte! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus